Olá, hoje estamos na rua Ministro Otávio Kelly, eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar essa preciosidade desse apartamento, olha que graça, gente. Você tem uma sala em L aqui, sala com ar-condicionado, ventilador de teto, espaço de TV, que eu amei foi essa varandinha, olha que detalhe, apartamento no segundo andar, tem elevador, mas se você não quiser, por causa dessa época de pandemia, você pode pegar a escadinha também, é um lancezinho só. Você tem ele todo com grade aqui na varanda, essa cadeirinha aqui, para você poder ficar trocando uma ideia, olha que legal. Tem parte de mesa de jantar também, com espelhão bacana, ali tem um móvel para fazer um suporte para a mesa de jantar, bem legal. O piso é todo em mármore, olha que piso bonito, que pedra bonita. Vamos já ao quarto, esse é o primeiro quarto, e ele tem um detalhe bacana também, que poderia ser uma conexão com a varanda, mas os proprietários fecharam e deixaram essa abertura, então te dá aquele espaço, parece que o quarto é maior, legal. Armário planejado, rec para TV, tem uma mini escrivaninha aqui, o ventilador de teto e a vista livre. Vamos ao banheiro que fica logo em frente. Box e blindex, pia em mármore, armário abaixo da pia, sanitário, e todo o sistema de aquecimento da água é a gás. Vamos agora à suíte. A suíte é bacana também, tem dois espelhos, um de um lado, outro do outro. Desse lado você tem criado mudo. A suíte, inclusive, o armário, quando ele fecha, ele fica com um banheiro escondido, 007. Aqui você tem um rec para TV, vista também totalmente livre. Apartamento super funcional, bem inteligente. Desse lado, banheiro, espaço bacana, pia também em mármore, armário embaixo da pia, tem aqui o sanitário com a duchinha higiênica ao lado e o box blindex. Vamos agora à cozinha. Cozinha você já tem aqui de cara uma porta de correio estilo celeiro, separando ela da sala. Aí toda planejada também, com um móvel muito bonito, todo em marrom, com detalhes cromados aqui para a abertura. Você tem o espaço para o micro-ondas, armário embaixo em cima da pia. Desse lado você tem uma bancada bem legal também, com espelho. Aqui fica o fogão, um coifa, área de serviço, tanque, parte de máquina de lavar e o aquecedor, que é digital. Você consegue colocar ali a temperatura que você quer, exatamente. Aqui a área de serviço tem bastante espaço para você usar como uma dispensa e banheiro de serviço também. Bom, eu vou finalizando por aqui, mas antes de terminar esse vídeo eu quero te convidar a clicar aqui embaixo e agendar uma visita, se você gostou, que é muito difícil não gostar de um apartamento lindo desse, se você está procurando um apartamento de dois quartos com suíte, esse com certeza é de tirar o fôlego. Então, clica aqui embaixo, agenda uma visita com um dos nossos corredores e vem conhecer pessoalmente esse imóvel. Tchau, tchau.